A gente tá vendo que hoje tem um time da D-League no México. Sim. Vocês veem como essa expansão da D-League também? Ou você acha que o México é um teste só pela proximidade que tá com os Estados Unidos também? Ou eventualmente poderemos algum dia ver um time do Brasil jogando uma D-League? Seria um sonho, né? Mas essas conversas acho que já aconteceram, né? Há vários anos aí que a gente viu conversas de montar um time da NBA na Europa. Agora o time, pô, porque não tem um time da D-League no Canadá, no Brasil, enfim, em outros lugares. Mas assim, o time do México foi realmente um teste. Eu acho que tem uma proximidade muito grande com os Estados Unidos. Os voos são bem próximos. E, na verdade, a gente queria entender realmente esse apelo fora dos Estados Unidos. E o que a gente tá observando é que tem sido muito positivo, né? A gente teve uma temporada só inteira com a participação da equipe mexicana. A primeira, eles participaram somente de jogos nos Estados Unidos. Então, o último campeonato que a gente realmente já teve equipes americanas, né? Indo pro México pra jogar. E foi muito positivo. Eu acho que... Porque muda um pouco o foco, né? Hoje, dentro dos Estados Unidos, as equipes da D-League são as equipes que estão preparando os atletas pra jogar na NBA. E, muitas vezes, jogam em cidades pequenas, né? Que são atrações ali da cidade... É uma coisa mais local. Mas que muda muito com os jogadores, né? Os jogadores sobem e descem pro time da NBA. E, no México, o time do Capitanes... A surpresa foi que eles estavam jogando num ginásio, né? Num ginásio de capacidade de NBA. Um ginásio muito grande. E eles estavam recebendo um público muito interessante, assim. Eles bateram recordes e recordes de público dentro da D-League. Porque o público tem esse interesse pelo basquete, tem um interesse pelo NBA. E a D-League, ali, realmente virou a coisa mais próxima da NBA do momento. Então, eu acho que, em termos de teste, em termos de resultado, todo mundo tá muito satisfeito. Mas, quando você fala de expansão, né? É uma coisa muito complicada, né, cara? Hoje você... A gente tem... A gente sabe muito bem, porque a gente, quando realizou jogos aqui no Brasil, de pré-temporada, a gente sabe que tem sempre o complicador da distância, né? Da questão da estrutura também. Mas, eu acho que a distância dificulta muito, né? Um time viajar nove horas, dez horas, pra poder jogar uma partida. Então, hoje, né? Até onde eu sei, né? E acho que se eu soubesse também mais eu não falaria. Lógico. Mas, é... Não, o México, assim, é um teste legal, um teste interessante. Mas, que foi viabilizado devido à localização também, né? Realmente, hoje, você pegar um time ali do Texas e jogar no México, é... Cara, é um pulo. Então, encaixou muito bem. E tem sido muito positivo, cara. Assim, nesse processo de expansão, tem sido muito positivo. Eu acho que a tendência... Todo mundo fica falando. O pessoal quer ter mais time. O pessoal quer ver mais NBA, assim, né? Então, é uma conversa, é um processo muito complexo aí. Mas, eu acho que tá sendo bem interessante de ver, né? Esse crescimento de uma de ligue num país fora dos Estados Unidos. Pô, que legal.